Música Uma palavra do vereador do seu destino Boa noite a todos Boa noite senhor presidente Carlos Toledo Boa noite a todos os presentes E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais Sejam todos bem-vindos A essa casa que é nossa Casa do povo Eu queria primeiro dar uma satisfação A vocês aqui Sobre a solicitação que eu fiz Na sessão anterior Ao pessoal da Compesa Hoje a gente tem praticamente 21 dias E ontem Eles sentaram em contato Hoje consegui falar com pessoas de lá de Serra Talhada E eles Disseram que pode ser Não tem uma reunião Com a gente Quem puder ser direcionado a Serra Talhada A gente vai para essa reunião Para a gente tratar as duas coisas A questão do abastecimento De água de Itapari Que já tomaram E a doutrina de volta em Mochacó Certo? Os senhores e os colegas E a toda a população A sua missão Certo? Eu queria falar agora Das Primeiro Do projeto de resolução Que eu tive a iniciativa De fazer E de apoio De alguns colegas E Também entenderam assim Certo? Pegando a A deixa Dos caros colegas Que a semana passada Na sessão anterior Fizeram Em projeto Para que A votação Da prestação de contas Do Poder Executivo Fosse aberta Para que todos Pudessem ter acesso Eu tomei a iniciativa Que todas as votações Dentro daquilo Peço apoio De todos os Que todas as votações Dessa casa Sejam abertas Seja Qualquer um Que exista Desde a eleição Da mesa diretora Ou votação Das contas do prefeito Ou qualquer outro Episódio Que venha a acontecer Aqui Para que a gente Não tenha Proteção E nem Favoreça ninguém Não é o Desconhecimento Porque assim A palavra de ordem Hoje é Transparência A gente sabe Que todos os setores Todo momento aqui A gente está Cobrando Transparência Do Poder Executivo Do Governo Federal Então nada mais justo Com a população Que está aqui Que as votações Sejam abertas Porque aqui a gente Vai ver Quem está a favor Do povo E quem está contra o povo Eu acho que tem que ser assim Conflito aqui Tem nove pessoas Que não têm O que esconder Certo E a gente Que nas próximas Deste da rua Também seja assim A gente vai botar Pessoas aqui Que realmente Queiram trabalhar Que não tenham O que esconder E peço a apoio Dos caros colegas Que esse projeto Possa Possa ir à frente Para a comunidade Que a gente vai E respeita a comunidade E respeita a democracia Fica tudo aberto Não tem mais nada As escolhas Aqui dentro da casa Certo Minha outra indicação A minha indicação Na verdade Foi A cobertura Do bairro Da Feira Livre Quem frequenta A Feira Livre Sabe Que lá se tornou Hoje Não mais Uma parte comercial Na verdade A Feira Livre É a festa De Jatobá É aqui Que a gente encontra Que a gente se encontra É lá na Feira Livre Que a gente se encontra É aqui onde está O pessoal da volta Da meia rio Pé de serra Nova terra E assim Suas emamento Sem terra Então já é aconchegando Estar naquela localidade Mesmo com toda A dificuldade de infraestrutura Que a gente tem Certo Então se a gente conseguir Melhorar aquela estrutura Cobrindo Urbanizando Vai ser muito Mais interessante Hoje Você que tem gente Aqui como eu Que já sai de casa Para ir para a Feira E volta 11 horas da coluna 10 horas Porque você encontra Uma conversa Vai ali com um pedacinho De carne Comprar assim De que estão Online livre E assim vai Então eu acho Que é importante Que saia As estruturas Melhor Porque a gente vai ter Mais qualidade A gente vai ter Mais qualidade No que a gente compra Nas nossas verduras Nas nossas flutas Certo Vai ter Mais conforto Para quem está lá Negociando Tanto quem vem de fora Como quem daqui Está lá Negociando A gente sabe Que é lá Que corre o meio Víde de Atobá Em especial Ali Que não Então eu acho Que nós somos Verecedores disso A população É nesse lugar Mais pronto Para a gente Além Mais favorável A exemplo disso A gente tem Quem Quando eu trabalho Em Paulo Afonso Quem conhece A Feira de Paulo Afonso Antes do Está coberto Por lá Que é uma organização E hoje É totalmente diferente Até mesmo Na questão de segurança Certo A Feira de Paulo Afonso Hoje funciona De segunda A domingo E o Fernando Não precisa Toda vez que termina Levar Sua mercadoria Para Para a casa Não Lá Tem um local Ele cheia Todo direitinho Está lá Graveado Sua mercadoria Fica trancada Já evitam Um desperdício De tempo E de dinheiro No custo Ele está Movimentando Essa mercadoria Certo Eu queria Dar uma Uma Coincidência Que passada Esses dias Sobre A questão Dos carros Certo Dar uma Posição Aqui A ELE E a população Os carros Que a ELE Questionou Aqui Eles estão Em fase final De contratação Alguns Certo A grande maioria Hoje deve ter Vido até uma reunião Com essas pessoas Dos carros Que vão ser contratados E a equipe De contratação Está disponibilizando Material Nesses próximos dias Para que todos Os veículos Sejam Identificados E mais O governo O poder executivo Tem uma preocupação Que vai colocar Rasteador Em todos os carros Que sejam De toda a forma Do município Certo Por questão De segurança Por questão De responsabilidade Do mesmo Por questão De responsabilidade Com o patrimônio Público Com o nosso patrimônio Os carros Serão Rasteados Já tem um processo De contratação De preços Para que os carros Sejam Rasteados Certo E agora Só para encerrar Dar uma Proposição Ao pessoal Que eu Especial O pessoal Da Beira Rio Que lá Teve um equívoco Novamente Sobre A questão Da colégia do lixo Na zona rural Onde No desencontro De informação O carro Do município Que estava Em colégio Calor rural Entrou em uma Propriedade Privada Certo Foi conversado Com o secretário De infraestrutura Já foi esclarecido O destemimento E a partir Dos próximos dias O carro Não vai entrar Em nenhuma Propriedade Privada Ele vai fazer A colégia Nos locais Públicos Quando vem acontecendo Certo Porque é Porque a gente Não vai ter Dois meses E duas medidas O que vai fazer Para um Vai fazer Para todos Certo Então a partir Da próxima Visita A questão mundial O carro Não vai mais Fazer Esse arquivo Que aconteceu Certo Peço desculpa A população Principalmente A população Da vida Da vida Tá certo Muito obrigado A boa noite a todos Obrigado pela presença Sejam sempre bem-vindos A essa casa A palavra Tudo que tudo езжai B B B B B